Quando um beijo ela não pega Bicho com o olho ela se nega Faço pose ela não ganha E hoje é o seu dia E ela tá caaba em mim Tá caaba em mim Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor É só botar, 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 botar Tá caaba em mim Esse rebolando eu tenho um pouco na minha Tô me preparando, tô me excitando Hoje eu tô gostando Esse é o meu tio Maia Legal, eu vou ser sua tia E hoje é o seu dia E ela tá caaba em mim